Quero falar agora sobre o Corinthians. Vitória super importante diante do Vitória, quarto triunfo consecutivo no Brasileiro, algo que não acontecia desde 2020. Corinthians completamente distante da zona do rebaixamento e sonhando com vaga em Libertadores. Mas a grande pergunta que o torcedor alvinegro se faz é e o Hugo Souza? Fica ou não no Corinthians para a próxima temporada? O Hugo foi perguntado, depois do triunfo contra o Vitória, sobre o interesse do Grupo City, noticiado ao longo da semana. Achei a resposta do Hugo ruim, mas deem uma conferida e tirem as próprias conclusões. Abre aspas, essas questões externas eu deixo para os meus empresários resolverem. Ou seja, o Hugo não desmentiu, tem proposta do Grupo City, nem confirmou, mas também não quis entrar em detalhes. E ele completa, estou focado em ajudar o Corinthians e estou focado em permanecer aqui. Acredito muito na palavra do presidente Augusto Mello e do Fabinho Soldado. Se eles falaram que está tudo certo, já deu tudo certo. Então, isso é uma questão de tempo para que tudo seja resolvido. Todo mundo sabe da minha vontade, estou feliz aqui. Fecha aspas. É aqui que vem um grande problema. O Augusto Mello, presidente do Corinthians, tem afirmado que já resolveu suas questões com o Flamengo. Isso não é verdade. O Flamengo recusou a primeira proposta do Corinthians, que prevê o pagamento das quatro parcelas de 200 mil euros cada, de forma parcelada com o fiador, no caso a Brax. O Flamengo recusou esse fiador. E agora o Corinthians corre contra o tempo para até 30 de novembro garantir um outro fiador que o Flamengo aceite, ou então fazer o pagamento à vista dos 800 mil euros, que equivale a mais ou menos 5 milhões de reais. Há dois grandes problemas nessa história. O Corinthians não tem esses 5 milhões de reais para pagar à vista e também precisa resolver uma dívida de 6 milhões e 900 mil com o Balbuena, ex-zagueiro do Timão, que foi a FIFA e conseguiu um transferbão, uma punição ao Timão, que o impede de registrar novos atletas. Só para arrematar, embora o Augusto aparente tranquilidade, posso dizer para vocês que o Flamengo vai fazer o possível e o impossível para que o negócio com o Timão pelo Hugo Souza não saia. E aí E aí Obrigado.